É que a gente vai percebendo isso, acho que quando vai amadurecendo, mas quando a gente é mais novo, assim, a gente tem essa... É empurrado pra gente essa cultura, né? Do guitarrista mais rápido, do baterista mais rápido, isso aqui é como se fosse um esporte. Eu lembro que na minha época, tipo, quando o pessoal falava, ah, quem é o baterista mais foda do mundo, não sei o que... As pessoas me falavam, outros bateram, eu também falava, tipo, ah, o Joe George, não sei o que... Ah, Joe George, isso é clássico, né? Ah, penal do, não sei o que, mas é, tipo, era moleque, né? É, do, sei lá, baterista mais rápido, beleza, o 1 vai ser mais rápido, agora baterista é melhor. Pô, melhor é como melhor. É, tem que medir, né? Melhor na hoje, né? O Joe George Omerick postou no Instagram, se diz, uma frase do... Uma frase que dizia assim, não vou saber falar exatamente, mas tipo assim, ah, competição é pra cavalos, música não é competição. Pô, vaga! E um texto falando nesse sentido, que, cara, esse negócio de melhor, pior, isso aí não é uma ilusão. O Joe Omerick tá no meio da galera, né, também. É foda, é foda. Ele tem como fazer isso, né? É, pode. É, o águia da bateria, né?